Embora, se você me der K é grande, diga K23, ninguém conhece nenhuma progressão aritmética com 23 números primos. O record, 22, e já são números enormes. Estão vendo, então, o que acontece com os primos? Há teoremas de existência e exemplos. Os exemplos são difíceis de encontrar, precisa muito cálculo. E o teorema de existência, os teoremas não se ocupam dos exemplos. É claro, se você der um contra-exemplo, ninguém vai mostrar nada. É só para isso que serve, não é? Mas se você não tem um contra-exemplo na sua cara, pode pensar que o teorema é verdadeiro, e os métodos são absolutamente complicados e não tem nada a ver com o cálculo. Entretanto, calcular é muito importante também. E eu não sou daqueles, eu não calculo, nunca calculei, mas eu acho que é muito útil, porque isso faz trazer muito progresso para outras áreas também. Eu acho que aqui vou acabar. Está bom? Está bom. Muito obrigado. Muitos aplausos. Muito obrigado. Bom, não sei o que vai se passar agora, acabou? Eu agradecer e... Ah, bom, muito obrigado. Bom, alô, alô. Eu queria agradecer a palestra do professor Paulo Ribemboin, que deu um passeio sobre os números primos e outros números, passeios de tamanhos variados. As vezes com subidas degraus, é muito difíceis para você, eu acho. Os degraus são regulados. Bom, gostaria de perguntar à audiência sobre perguntas, abrir as questões. Bom, que bom. Espera aí, deixa eu passar o microfone aqui para... Alô, eu só gostaria que você esclarecesse um pouco mais esse último teorema de Semerade, que eu não entendi qual é o teorema em si. Está bom, eu repito. O teorema de Semerade, você tem um conjunto de números, que se chamou A, são números naturais. Você vai até o número N, pega todos os menores ou iguais a N, conta quantos têm. Depois divide por N. Tem uma média. Depois faz N tender para o infinito. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha limite. Se tiver limite, eu chamei delta, chama-se densidade ou densidade assintótica do conjunto A. O teorema de Semerade diz, se você começar com o conjunto A, que tem uma densidade assintótica maior do que zero, então, dentro de A, para todo K, existem K números, é uma infinidade de K tuplas de N, números em progressão aritmética. não tem nada que ver com o prêmio, Jesus. Se o A for conjunto de números pares, e aí a densidade é igual a meio, e nesse caso, para K igual a 3, você não vai ter números em progressão, 3, e não tem condição de pegar qualquer número, 9, um deles vai ter que ser, então, não vai ter que ser algum... Ah, mas não disse que tem que ser logo em seguida? Se são em progressão, não disse que são consecutivos? Você está pegando consecutivos. Entendeu? Pode ser 9, e qual é o outro que você quer, não quer 1? Entendeu? Outra pergunta? A pergunta pode parecer meio esquisita, mas cada vez que se descobre um número primo muito grande e novo, aparece alguma aplicação desse primo e não dos resultados? Não. Nada. É só o indivíduo que descobriu que tem o seu nome publicado, às vezes, em jornais, e em recípro. Mas, como ele disse, é a mesma coisa que os recordes esportes, mas são feitos com muito esforço e a gente não deve olhar de cima para esse pessoal que trabalha nessas coisas, porque tem... O método, às vezes, é interessante, eles descobrem paralelismo, muita técnica nova em cálculo, porque esse Gimps emprega dezenas de milhares de pessoas simultaneamente. eles dão um dinheiro para um, para outro, para outro, para outro, assim por diante, e todo mundo fica trabalhando e tem uma coordenação que aprende muito desse jeito. É essa que é a utilidade, é indireta. Mas saber que um novo primo existe, que é de tal tamanho, vai ter de todos os tamanhos. Sabe uma coisa mais difícil? Se você quiser saber, se eu lhe disser assim, eu não sei qual é o seu nome, qual é o seu nome? É. Maria Laura. Ah, Maria Laura, desculpa, não vejo. Maria Laura. Maria Laura, se eu lhe pedir para você me dar um número primo de 100 algarismos, exatamente, isso é mais difícil. e 101 também. Isso é mais difícil, você pode dar tão grande quanto você queira, mas de um tamanho preciso, e você pode contar pelo teorema de Chebyshev quantos devem ter de um tal tamanho. É assim com a idade, entendeu? Mas existem métodos. Eu tenho um artigo chamado Vendendo Primos, que é um indivíduo que chega numa fábrica de primos e pede justamente, eu quero um primo de 100 algarismos. E a resposta, eu tenho de qualquer tamanho. Ele disse, não, eu quero de 100. Aí é mais difícil, aí tem que mostrar como é que se chega. De 100 algarismos. Existe o método, e isso é que é interessante, esse método foi descoberto, sabe quando? Em 1912. E eu quero, eu explico isso por quê. Hoje em dia se faz muita pesquisa, todo mundo diz, para que vai servir? Não pensem nisso, façam, descobram, um dia alguém vem, talvez serve, talvez não serve, mas você não pode antecipar o que se vai utilizar mais tarde. Bom, então, vou terminar agradecendo novamente o professor Paulo Ribeiro Boi. Obrigado. Muito bom. Tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.